DNA Kizomba Estamos aqui com a Susana Lubrano, uma ilustre figura da música de Cabo Verde, música internacional, música mundial. Susana, bem-vinda. Muito obrigada. Susana Lubrano, que nasceu... Cabo Verde. Ah, ótimo. Porto Ribeira Barca. Ok, e depois então é que emigra para... Sim, quando eu tinha 4 anos. E nessa altura, quando emigrou para a Holanda, ainda não pensava em ter uma carreira artística, era muito jovem. Não, também nem quando eu começava a cantar, né? Porque para mim era mais uma coisa que eu gostaria muito de fazer e começou com a banda também da Holanda, amigos, amigável, coisa assim. Era mais uma brincadeira. Depois, de repente, as coisas rolam e começar a cantar profissional mesmo. E essa fase foi mais ou menos em que altura? Em que ano, mais ou menos? Mesmo profissional, mais ou menos em 95, 96, assim, quando o meu primeiro álbum foi lançado, né? Sem Bones Mundo foi o primeiro álbum, com as músicas, com Aquele Amor e É Boa Vida. E essa gravação, a gravação desse álbum foi por incentivo de quem? Quem é que apoiou a Suzana nessa altura? Bom, foi através de Jorge de Rosário. Jorge de Rosário era um elemento de Gil and the Perfects. Naqueles tempos o nome era assim, né? Gil and the Perfects 2, para já. E, bom, eu já tinha algumas músicas feito, fez a programação das músicas. E depois, quando, foi um dia que eu estava no ensaio com a banda de Brincareira, né? Ele disse, olha, eu tenho várias músicas e eu estou a precisar de uma voz feminina para cantar esta música. Você quer participar? Eu disse, ah, claro, eu quero. É uma coisa, para já, bem nova para mim, né? E também há um outro caminho, que talvez dá para continuar nesse tipo de caminho com o artista. E esse primeiro disco teve várias canções de sucesso, mas para a Suzana, qual delas se destacou mais? Eu acho que é o Amor, mais ou menos, que é o Amor e a Boa Vida também, né? E a Cantar, como é que fica isso à capela? Eu acho que é o mais conhecido, é o coro, né? A Suzana, nesse disco, também tinha uma versão de uma música inglesa que adaptou para o estilo Zouk. Eu acho que foi Power of Love, se não me engano. Ou Power of Love ou Woman in Love. I am a woman in love and I do anything. Ah, foi este mesmo. No segundo álbum, que era Tudo pra Boa, que era Power of Love. Foi algo que surpreendeu muita gente na altura. Ah, sério? Bom, eu não sei. Ah, mas é bom, né? É bom, porque eu sempre gosto de vários tipos de música, mas tem que me tocar, né? Tem que tocar mesmo no meu alma. Então, isso foi uma música que mesmo até hoje marca muito para mim, né? Por isso. E com esse disco, esse primeiro álbum, a Suzana começou a viajar, a pisar vários palcos. Sim, foi através desta álbum, mas também naquela época eu entrou também na banda, na banda de Rebelados. Você ainda lembra, né? Lembram? Várias músicas de sucesso. Rebelados com 20 dias. E isso também ajudou muito, porque eles viajavam muito e dá para fazer muita experiência também. Para mim, foi um caminho de experiência. Há uma música nesse projeto Rebelados, no estilo Zuc. Como é que se chama a música? Cara Momento. A cantar, a capela. Gostaria de ouvir. Depois do projeto Rebelados, surge então o segundo álbum da Suzana. Sim, depois vem Fofo, depois de Fofo, Turupabó. Esse disco Fofo, surpreendentemente, foi um disco que praticamente todas as músicas fizeram sucesso. Já. Qual foi o segredo para isso ter acontecido? Eu não sei, eu não tenho segredos. A sério, eu acho que graças a Deus, né? Porque, meu, naqueles tempos eu fiz muito com o Beto Dias. Trabalhava sempre na música, com viola, na casa. Comecei sempre a base, né? Na casa, com viola. Depois ia para Jorge de Rosário e também a Alberto Lopes para fazer a programação, etc. Então, eu não sei. Eu acho que pode ser também pessoas, né? Mas eu acho, claro, que é graças a Deus, é sério. Beto Dias influenciou muito a carreira da Suzana, ajudou imenso? Sim, sim, claro. E até hoje a gente trabalha junto. Escreveu as letras, sempre pediu opinião, etc. Esse disco, o segundo álbum, tem uma música, tem várias músicas fantásticas, mas esse Fofo, A Capela, como é que fica? Fofo, não tem nem pão contado, fofo, não tem nem pão explicado. Fofo, fofo. De facto, uma música que, em Angola, fez um muito sucesso. A Suzana também viajou várias vezes para Angola com esse disco. Até hoje. Angola é tipo a segunda casa para mim, é sério. Eu adoro, eu adoro também estar em Angola. As pessoas também, é muito... Família, parece que eu sempre voltar para casa. A Suzana é uma artista de palco, mas também uma artista quase sempre acompanhada pela banda. É uma coisa que faz questão de fazer, não é, Suzana? Faz questão, ainda mais agora, para atuar sempre com a minha banda mesmo. Bom, nesse momento, infelizmente, ou felizmente, também, às vezes você encontra pessoas que vão acompanhar bem sério, que dá para fazer, de vez em quando, fazer algo com eles, que toca bem também, e isso é muito importante, que eles tomem as músicas a sério, né, e ensaiar mesmo, porque senão é um problema no palco. E por isso, mas para não andar este tipo de risco, eu prefiro sempre viajar com a minha banda mesmo, e isso que eu estou mesmo a tentar fazer, para a próxima vez, se Deus quiser, volta. Se é aqui, em Mozambique, ou para Angola, para ir sempre com a minha banda. Suzana, na altura, quando começou a gravar as músicas e os discos, que definição é que dava a música que fazia? Bom, o base sempre foi juco, sempre foi juco. Só que, claro, você colocou outro tipo de tempero, né, pode ser tempero de cabo verde, eu não sei, ou tem tempero de influências da música, só o R&B, tanto faz, né, mas o base sempre, e continua sempre a ser juco. Ok, é isso. É isso. Essa é a base? É a base, sim. Agora os condimentos? Os condimentos do Rio, eu acho que é, bom, é um embrulho, né, isso é um pacote. O que está dentro da caixa é igual, é tudo igual, é uma, só. E depois você embrulha, faz a coisa que você quiser, né, eu embrulho com papel vermelho e outras pessoas embrulham com papel amarelo, mas o base, centro, é igual. Ou seja, a Suzana, nessa época, ouvia falar em Kizomba. Para si, o que vinha logo à cabeça? Era a música de quem? Não, Kizomba, eu não sei. Hoje em dia, pessoas, eu ouvi uma zuca e pessoas dizem que é Kizomba. Eu disse, não, isso é zuca. Eu não vi nenhuma diferença, né. Então, para mim, é tudo, porque, olha, se você ouve bem, né, você não precisa ouvir bem. O base está lá também, é zuca, né. Mas eu acho que Kizomba também é um tipo de música de Angola, né, é um tipo de estilo de música e dança, né. Então é isso, mas eu não sei, porque que você hoje compara. Suzana, depois continuou a gravar, surgiu o terceiro álbum, Salvo Erro, Tudo Pabô. Tudo Pabô, sim. Esse disco reservou muitos sucessos, como o Reservant. E sonho. E sonho. E o próprio tema Tudo Pabô. Sim. Em Lisboa, pelo menos, foi algo fantástico. Chegou a atingir o disco de ouro, também. De platina. De platina. Sim. Estava à espera desse sucesso? Não, sinceramente não. Isso foi mesmo surpresa, também com este álbum e a música Sonho. A gente ganhou também o prêmio no Core Awards, que foi o melhor artista, cantora do West da África e também da África. E isso para mim foi tudo surpresa. Porque eu sempre, quando eu fiz algo, eu não quero começar na algo para dizer, oh, eu vou atingir isso. Não, eu faço porque eu gosto, em primeiro lugar. E depois, como que o caminho, como que o vento quer levar, leva, sabes? Eu deixo tudo na memória de Deus. E quem é que escreve as letras da Suzana? A música Sonho foi a Beto, eu e a Beto também. Mas a Suzana escreve algumas letras desse disco, tudo para a boa? Sim, junto com o Beto, não é? Foi sempre uma colaboração, sempre junto. E, já, mas hoje em dia eu escrevo tudo sozinha, como tarde de massa, quentura tropical, etc. E a cantar, como é que fica esse reservão? E ficou o lugar reservado no coração, sem dúvidas. Sim, tenho surpresa para, eu não sei, para este ano, um dueto que a gente fez, um novo dueto. Está como surpresa, ainda não podemos saber o nome, nem nada disso. Ah, posso, posso. O título é Junta. Junta. Susana, a par da carreira a solo, existem outros projetos onde a Suzana também participou. Mais recente, com o Yuri da Cunha, fez um duete também com ela. E eu acho que a música vai sair já também. Já saiu no álbum Interte. Sim, mas o vídeo, também a gente fez um vídeo que vai sair já já também. Susana Lubrano, vários discos gravados, várias participações. Há também um álbum que é o... Saída. Acho que foi no álbum, no álbum de Saída. É o quarto álbum. Sim, Saída foi um álbum mesmo diverso, né? Mas também a ideia era também para tentar abrir outros partos. E nós conseguimos com este álbum. Foi um álbum mesmo para pessoas que me conhecem, tipo de música, foi para eles uma coisa muito diferente e estranha. Mas eu sei porque que eu fiz isso. E também depois de sair, eu acho que foi um ano depois, saiu a Festa Mascarada logo, para pessoas que já conhecem o tipo de música. Então, para compensar. E esse tema táxi, o videoclipe, foi gravado em Moçambique? Já, foi gravado aqui mesmo. Pensa na mim também foi gravado aqui. Ideia da Susana? Sim, eu tive essa ideia e também o meu empresário também disse, olha, eu quero fazer algo em Moçambique. Eu acho que é muito bom para fazer isso também. E ele também adora o Moçambique também, né? Então, a gente fez. Festa Mascarada, de que ano é? 2009. Não passou assim ainda tanto tempo? Não, ainda parece que tem mais anos ainda. E desse disco, o que é que podemos destacar? Ainda mesmo, a Festa Mascarada mesmo é bem aceitada também. E é bom, é sempre bom, porque eu adoro para cantar músicas mais antigas, né? Mas também é muito importante para cantar músicas mais recentes, porque o tempo muda, né? Tudo enquanto muda, você tem que continuar a andar. E também eu tenho tantas ideias. A Festa Mascarada foi um deles também. Eu tenho tantas ideias de estilo de música que eu quero fazer, né? E isso foi o primeiro. Isso e pensando em mim. E foi muito bom. Eu adoro para fazer assim. Então é muito importante para cantar também músicas mais recentes. E a cantar o Festa Mascarada, como é que fica? Dança, dança, mege, mege, perta, perta, mas na boa, cada movimento, é mais uma palavra sensual desse corpo tão perto dele. Houve uma passagem na carreira da Suzana em que fez assim uma ligeira mudança. Onde inclusive gravou um single. Sim. Estamos a falar de que single é esse? Onde tem uma vertente diferente, músicas assim mais calmas. Eu acho que foi saída. Eu acho que foi naqueles tempos do álbum saída. Mas eu já disse assim. Ok, ok. Foi bem diverso. A Suzana, entretanto, não para, continua a realizar espetáculos. E eu já tenho um vídeo também que eu fiz em Cabo Verde. E é do meu novo álbum. O nome do meu novo álbum, o título é Vitória. Tem aqui. Temos aí para ver como é que se chama Vitória. É Vitória, sim. Por que este título, Vitória? É Vitória. Olha, eu sempre digo assim. O que eu desejo para mim, eu desejo para outras pessoas também. Então a letra de Vitória canta e fala sobre isso. Porque eu falo sobre Deus. O que eu desejo é Vitória para todo mundo. Para todo mundo conseguir obter e conseguir tudo. E para, como que eles dizem? Ultrapassa tudo barreiras, obstáculos na vida, né? Para conseguir combater contra tudo isso e para conseguir a vitória. Então, para mim também, o meu vídeo também é como tudo pessoas, né? Nada diferente. Então, eu já passei várias situações que eu consegui a Vitória. Então, para mim foi muito importante. E foi uma inspiração também, né? Uma inspiração, uma experiência da vida. Por isso que eu peço essa letra. As letras das músicas do disco Vitória, praticamente, foi a Susana que escreveu todas elas. Sim. É outra vertente que nós não conhecíamos na Susana. Sim, alguns você já conhece. Porque eu falo também muito de amor. Sempre. Amor é base de tudo. Susana, estamos a terminar a nossa conversa. Sim. Quero que deixe aqui ficar uma mensagem para os seus fãs, que são muitos. E também para todos aqueles que gostam da música africana. Eu desejo para todo mundo, todo fãs e também para os outros que não é. Eu desejo felicidade, amor e carinho e tudo bem. E o que eu sempre disse também? Fica sempre com os pés no chão, né? Se você tem sucesso na vida, fica sempre com os pés no chão e nunca muda. Fica sempre com a pessoa mesmo, né? Porque é só assim que você vai ficar sempre único. Porque não tem mais uma pessoa como você. Não tem mais uma pessoa como você. Né? E somos tudo único. E por isso continue sempre de ser teu mesmo. Olá, olí, olá, olí, olá. Sabe bem coisa que vou crer. Sabe bem coisa que você faz. E para o amor de mim, que te admiti. Nenhum tipo de desculpa. DNA que zomba. DNA queBI E aí Amém.